Salve abridores de caixas, faz um tempinho já que eu não gravo vídeo sobre smartwatches e eu recebi esse aqui da GearBest e decidi fazer esse vídeo para vocês esse é o Alphawise H19, é um smartwatch com pulseira e corpo em metal e lembra bastante um produto de uma empresa que tem uma maçãzinha por aí coisa vinha tu te conta um pouco mais sobre esse gadget que é bem elegante mas antes disso, desce aí no player, clica em inscrever-se e ativa o sininho para receber notificações sempre que sair vídeo novo o que nós temos aqui é um smartwatch muito bem acabado, com corpo e pulseira em metal e também é possível achar ele em outras cores e também com uma pulseira em silicone de diversas cores e falando na pulseira, ela é removível, sendo possível personalizar o seu smartwatch com outras pulseiras da mesma medida essa pulseira aqui tem 20mm, então se você tiver outras pulseiras com o mesmo fecho você pode trocar do jeito que você quiser e o fecho nessa versão com a pulseira em metal é magnético o que funciona muito bem e acaba sendo bem prático mas no caso, se for praticar exercícios com essa pulseira, ela acaba se soltando com movimentos um pouco mais bruscos, ela acaba dando uma enarguecida então, eu acho que se você correr ou fazer algum movimento muito forte pode ser que solte um pouco mais e não fique bem justinho no seu pulso ele tem uma tela OLED de 1.3 polegadas, acabamento 2.5D e ótima resolução tendo um único ponto de touch na parte inferior na parte de baixo do smartwatch, temos o sensor e dois pinos para carregamento possui Bluetooth 4.0, resistência à água, mas o fabricante não classifica essa proteção ajuste de brilho da tela que funciona muito bem, mas na rua e em dias de sol deixa a desejar possui bateria de 180 mAh que confere uma autonomia de 3 dias se conectados ao smartphone e até uns 5 dias se usado como relógio passivo para carregar essa bateria, cerca de 40 minutos são o suficiente com o carregador de clipe que na minha opinião funciona bem melhor do que os carregadores magnéticos ele fica bem mais preso ali, fixo, ainda conta com controle de mídia, contador de passos, calorias, distância percorrida, controle de câmera remota, alarmes, notificações de aplicativos e aqui ele apenas mostra um trecho da mensagem e o remetente também nas chamadas é possível rejeitá-las apenas tocando e segurando touch no display temos a possibilidade de escolher entre 3 watch faces diferentes elas são mais ou menos, não são muito legais, mas também não tem possibilidade de adicionar nenhuma watch face diferente, ainda temos mostrador de tempo, cronômetro, monitoramento do sono, frequência cardíaca, pressão e oxigenação do sangue a função mudo faz com que o smartwatch não receba notificações ou acenda a tela à toa é possível ativá-lo ou determinar um horário específico para que ela se ative e desative um exemplo disso é durante a noite, se você quer programar ele para ficar mudo não receber notificação nenhuma e não te encher o saco das 8 da noite até as 6 da manhã por exemplo é possível automaticamente, deu esse horário e ele já corta todas as notificações dentro das funções de medição de saúde, frequência cardíaca e oxigenação do sangue e pressão sanguínea, ele deixa uma curva das medições, que é um tipo de gráfico para facilitar a leitura, isso é bem bacana porque dá para ter uma noção de como fono as leituras sem ter que entrar no aplicativo e as funções para quem partica esportes estão aqui também, são 8 tipos de esportes diferentes caminhada, corrida, ciclismo, corda, peteca, basquetebol, futebol e natação o aplicativo é o da Fit, que particularmente eu gosto bastante temos algumas tabelas muito boas sobre as medições feitas pelo sensor são bem organizadas e mostram além dos dados, explicações sobre as medições também temos uma aba para adicionar informações sobre o usuário para uma melhor precisão nas leituras e outra para configurar o smartwatch e aqui é onde podemos trocar as suas watch faces, escolher quais são os aplicativos que irão mostrar notificações, definir os alarmes, definir o formato de hora adicionar dados sobre a cidade para receber os dados meteorológicos e outras configurações o H19 é um smartwatch de entrada, que tem configurações legais, pelo preço R$ 150,00 em média essa versão que eu estou aqui com a pulseira mental é bem elegante, bem bacana para você sair não é um smartwatch tão esportivo, então fica bem legal com qualquer roupa é um smartwatch que me agradou bastante pela faixa de preço que ele entrega que na verdade hoje em dia nós temos quase a mesma coisa a única diferenciação que nós vamos ter é nas medições esse aqui faz quase tudo, pressão sanguínea, oxigenação do sangue, frequência cardíaca faz muitas medições, ele também além de tudo isso faz a sua medição do sono se você dormir com ele vai ter aquela medição de batimentos cardíacos e tal se você teve um sono mais profundo, que horário que foi esse sono é bem legal para você conseguir coletar esses dados o link vai estar aqui embaixo na descrição se você quiser comprar esse fone mais uma vez obrigado por ter assistido até aqui e tchau!